É, voltei do nada, voltei do nada pro canal e vamos lá, vamos pro assunto do vídeo Você aí, você que é gamer, que gosta de jogar um Fear of Fire Não, o Fear of Fire ele roda bem Agora, então, se você gosta de jogar um Ghost Impact Você aí que gosta de jogar um PUBG, daqueles brutal, então É, o Redmi Note 12 4G não é uma opção pra você Eu vou falar tudo no vídeo de hoje porque, é, eu vi esse aparelho, né Nossa, o que é interessante, meu 169 com uma tela OLED Uma tela 120Hz, cara, muito bom, 4GB de RAM, 128GB de memória Snapdragon 685, parece melhor que o G52 no Motorola Então, é, eu vi um teste de jogo que um canal lançou recentemente, o canal Roda Liso Minha opinião mudou totalmente sobre esse aparelho Aparentemente, tendo um processador melhor, né, melhor Mas, parece que a otimização dele não é tão boa assim Então, vamos falar de tudo no vídeo de hoje, beleza? É, galera, vários, vários, nem Fortnite rodou direito, galera, não rodou direito Eu vou dar um, eu vou botar o link na descrição pra vocês verem com mais detalhes Se você quiser ver os jogos, né, rodando Eu vou falar de outras coisas aqui no vídeo de hoje, beleza? Bom, ele tá custando quanto, né? 1.169, cara, um preço ótimo pras especificações dele, não é? Então, pra quem gosta de jogar, não Pra quem gosta de jogar, não É um péssimo aparelho Mas, uma tela dele, a tela dele é incrível, galera Uma tela AMOLED 120Hz Gorilla Glass 3 Proteção Gorilla Glass 3 O que é muito bom Muito bom mesmo Com Android 13, com mais de 50 megapixels USB tipo-C Impressão digital 5 miliapéres, galera É um ótimo aparelho Sem Sem focar na questão de jogos Pois é, galera Que tristeza, né? Mas, enfim Vejam o vídeo lá do Roda Liso Que Simplesmente eu quero falar pra vocês sobre isso, né? E que é um assunto interessante Que eu achei legal E eu voltei pro canal do nada Beleza? Deixa o like Se inscreva no canal Que eu tô tentando voltar Dar um tempinho Beleza? Então é isso Até mais E fui